Vamos iniciar o programa hoje pensando nas mães que estão amamentando e nas futuras mamães. A amamentação é muito importante para o seu filho. E o Dr. Aparecido Norte, a pediatra, vai responder a seguinte pergunta. O leite materno pode desaparecer de uma hora para outra? Se sim, por que isso acontece? E dá para reverter essa situação? Bom dia, Dr. Aparecido! Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz Bom dia, Maíra. É um prazer estar novamente aqui com vocês e seus telespectadores. A pergunta de hoje é uma pergunta interessante. Será que o leite pode acabar de uma hora para outra? E por que às vezes diminui tão rápido o leite materno? Quando a mãe está oferecendo. A gente tem que lembrar que o leite materno, ele sofre uma série de influências no meio externo. Primeiro lugar, a saúde materna. Segundo lugar, o tipo de alimentação que essa mãe está recebendo. E terceiro lugar, os medicamentos que ela possa estar tomando. Quarto lugar e talvez o mais importante, os detalhes emocionais. Todas as mulheres que são capazes de engravidar e levar uma gestação a termo, são capazes também de amamentar essa criança. Existem variações de oferta de leite, às vezes o leite não é suficiente. Existem técnicas, inclusive medicamentos simples e que não prejudicam nem a mãe nem o bebê, que a mãe pode tomar por tempo prolongado, que chegam a aumentar em até 30% a quantidade de leite materno da mãe. É uma das saídas. Então, agora, precisamos dar atenção também para tudo que envolve a mãe. Será que essa criança está mamando corretamente? Será que ela está pegando no peito várias vezes ao dia? Porque a mãe só consegue produzir o leite se o bebê suga. Se o bebê não suga, o leite vai diminuindo. Pode ser em semanas, em um mês ou dois, mas o leite vai diminuir bastante a ponto de ficar insuficiente. Grandes traumas emocionais podem fazer desaparecer o leite materno por algum tempo, mas não em definitivo. É só reequilibrar o emocional dessa mulher e ela volta a ter o leite tranquilamente, com o bebê sugando. O importante é ter uma criança saudável, com o bebê sugando. A mulher ter ambientes agradáveis, tranquilos, com pouco barulho, de preferência com televisão, rádio desligado, na hora de amamentar. Para que ela possa dar atenção completa ao seu filho e seu filho receba a atenção completa dessa mãe. Então, o binômio mãe-filho que a gente fala tem que ser perfeito, tem que ter um encaixe perfeito para que a mãe tenha bastante leite, se a criança consiga se alimentar e crescer com saúde, segurança e felicidade. Eu acho que é essa a resposta, Marita. Muito obrigado mais uma vez.